Se pra você despertar de manhã, toda manhã É sem porquê, sem prazer, ouça bem essa canção Todo dia vem convidar você Num beijo de um raio de sol Pra ser feliz, basta aprender A perceber Toda manhã faz mais uma vez Recomeçar o mundo inteiro Precisa de você Em todos nós Numa só voz Podemos juntos fazer muito mais Pra cada manhã Nascer em paz Se pra você Despertar de manhã Toda manhã É sem porquê Sem prazer Ouça bem Esta canção Todo dia vem Convidar você Num beijo de um raio de sol Pra ser feliz Basta aprender Basta aprender A perceber Toda manhã faz mais uma vez Recomeçar o mundo inteiro Recomeçar o mundo inteiro Precisa de você E todos nós E todos nós Numa só voz Podemos juntos fazer muito mais Pra cada manhã Nascer em paz Toda manhã Toda manhã Toda manhã Faz mais uma vez Mais uma vez Recomeçar o mundo inteiro Recomeçar o mundo inteiro E todos nós E todos nós Numa só voz Podemos juntos fazer muito mais Pra cada manhã Nascer em paz Nascer em paz Segunda manhã Toda manhã E aí